Em comemoração dia 7 de setembro, o Colégio Milênio sai às ruas da cidade em manifestação pelo país melhor. Aqui, a escola já faz um projeto ao longo do tempo, conscientizando os seus alunos para ser um bom cidadão. No feriado 7 de setembro, é a independência do Brasil, então a gente vai estar buscando uma independência de todas as maneiras para a confresa. Para a gente conseguir uma confresa melhor para todos, para a nossa nação. O objetivo é conscientizar os moradores do que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar falando sobre a saúde, a educação, a política e o meio ambiente. A partir de que hora? A partir das sete horas estaremos aqui e sairemos às sete e meia. Agora, quem quiser participar, como é que faz? Bem, é só vir aqui para o colégio às sete horas, que a gente vai sair daqui às sete e meia, como disse a Alícia. Quem quiser também trazer doações para dar para as pessoas necessitadas, também pode. Que tipo de doação? Tipo roupa, calçados, até com brinquedos que não usam mais. Pode trazer aqui na escola? Aqui na escola. Segundo ano que a gente faz esse tipo de evento e a gente vai estar fazendo uma passeada para conscientizar os moradores para um Brasil melhor, para um futuro melhor. Nós estamos aqui com o projeto Família Milênio por um Brasil melhor. Na verdade, o nosso grande objetivo é o quê? É já começar a sensibilizar os nossos alunos como cidadão. Um cidadão participativo, atuante, crítico no mundo social. Agora, os nossos alunos estão aqui trabalhando, confeccionando faixas, cartazes, estudando, pesquisando sobre política, saúde, educação e meio ambiente. Que a gente vê insegurança, que são os pilares hoje do nosso país. É aquilo que a gente luta, são nesses pontos, nesses eixos que a gente quer um país melhor. E aqui, os alunos do Milênio estão estudando, estão pesquisando. E amanhã a gente sai às ruas para dizer para a população de Confresa, queremos um Brasil melhor. E esse Brasil melhor depende da nossa luta, da nossa determinação na busca desse Brasil. Agora, o horário que vai sair às ruas e o trajeto que vai andar. Olha lá, nós vamos iniciar a nossa concentração aqui na porta do colégio às sete horas. Vamos estar encaminhada a partir das sete e meia. O nosso trajeto é fazer o centro ali, né? Temos o apoio também da Polícia Militar, que vai estar conosco nesse momento. E quem quiser participar, venha para o Milênio, vamos nessa caminhada. Amanhã o nosso município não tem atividade pela manhã. Então a gente convida toda a população para vir somar conosco nessa grande caminhada por um Brasil melhor. A gente convida toda a população para vir somar conosco nessa grande caminhada por um Brasil melhor.